Música Nossa, você passou na bordinha da cama Nessa estrada que leva a Trancoso Nós tínhamos passado por ela à noite, devagar, não conhecia Mas mesmo de dia, ela não é uma passada fácil Ela é serrana, sinuosa O asfalto não é bom Você não dá pra ter muita confiança Você tá indo vendo que é pouquinho do buraco O buraco de parar o trânsito Tem que realmente andar devagar Ela é até meio deserta Só que a Ipin tem um carro também Caminhão, ônibus, transfer, né? Muitos transfer tem pra cá E a gente que tá mais habituada com a estrada Então o pessoal anda mais rápido Surge, assim, meio repentino Mas todo mundo que anda na rua aqui também não Porque já conhece Saindo cedo ou chegar na metade Não conhece É... A gente tem que ter um cuidado extra aí Vale a pena não arriscar Tem que ter um sítio aí Aqui é a saída pra Arraial da Jura Tá aqui, mano Olha o tamanho dessa Ratificando O que a gente falou A estrada tá ruim Isso não é fácil Ele é serrando Sinuoso Tem vários povoados No caminho Bastante buraco Buraco grande Lombada Então Pra superar isso Cautela e persistência Você consegue chegar Esse teixo nós já fizemos à noite Ele tá muito bom Vários teixos de asfalto no Sinalização nova Então aqui Aqui tá pra andar com bastante confiança Só se mudou nos últimos dois dias Que eu não acredito Então vamos lá E eles vão mostrando as novidades Vai ser Busitindo Fizemos o nosso percurso aqui na BR-367 Estrada que faz a conexão aqui da BR-101 Até Porto Seguro A estrada tá boa Tem alguns pedaços que tá em reforma Assalto novo Ainda sem faixa Assim é seguro Inclusive à noite A gente passou a noite Buracos eventuais É até estranho ter na estrada Mas dá pra passar bem Volta a BR-101 Sentido sul Quando nós viemos até aqui De Salvador Sempre pista simples Duplicação eventual nas subidas A partir de Onápolis A cidade grande que tem aqui na BR-101 De largada Continua sendo pista simples O asfalto tá bom Sinalização como já era Sinalização é boa Sinalização vertical também E esse horário Às 7 horas da manhã Hoje é sábado Então isso facilita Dá um movimento bem tranquilo Bem baixo Bem diferente de quando nós chegamos aqui Na parte urbana Sempre tem essas lombadas Isso é terrível Nas lombadas Tá equivocado Tem que ter uma campanha Acabar com as lombadas no Brasil Aí tem lombada eletrônica Tem que ter coisas mais inteligentes Não 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 tem que ter coisas mais inteligentes O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 pra assistir o jogo. Meu amor, o jogo já deve estar começando o segundo tempo. Ah, é? Então tá seguindo o plano.